É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Corral, batalha do branco que vocês querem ver Segue, chama Quarenta e cinco Vem da zona oeste do Rio de Janeiro O que o bagulho é doidão Respeita o toque, arrombado Aí, aí É, eu sou do Rio Eu vou vendendo amendoins Já feio pra caralho, acho que tá com medo Aí, tranquilo, meu parceiro, eu vou além Isso aí, parceiro, eu vou tranquilo, te atropelo até de trem O amigo filma Ó no cu do dois, afim, ó no cu da Dilma Isso aí, poesia e literatura Gordo pra caralho, parecia um saco de fofura Aperto, aí, poesia e papo reto Tranquilo, na glória, você pega até traveco Tranquilo, parceiro, esse aqui é o pateta Tranquilo, parceiro, então sai da reta MC chamando, é mesmo assim, maleta Perito e fazer rime, perito e comer buceta Tá ligado, mano, eu falo a verdade No jogo da vida eu tô no nível very hard É isso aí, parceiro, eu vou ligar pra Rio Pax Balança a cabeça, aí eu mototax Aí, parceiro, não entende 420, aperta o verde, acende A batida que vem Tranquilo, eu vou ali, você não entende a minha vida Ponto pra batida, eu vim de Santa Margarida Vim de Sepetiba Não sabe o tamanho do caô Quem se arrombar, né, que arrumou pra tua vida Aí, parceiro, tá com o bigode fino Tá com o planeta, o cacique, o clandestino MC chamando, bolado Alô, 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 puu Deixa o seu recado 45 segundos 2, 0, 20 Vem que vem Rapaziada, boluxa pra geral pra começar aí, mano Ó É fofura Mototax Para Para É mototax Esse bagulho que você falou A toa, tu é índio, na amazona Não é moto, é só cabelo Então, você tá na tua boca Porque uma agulha louca E na rima você não manda ideia boa Menor Aqui eu tô tranquilão Você deu papo de fofura Nessa boa Improvisação Conec Aqui eu não sou capaz Aqui eu não sou fofura Tu é mais inútil do que o espaço Que tem que ir no fofura Na rima é prematura Você manda um papo reto e não atura Aê, menor Aqui eu prospero Ah, você tem um caralho Cusão, você só come, tá certo Tu caiu igual o reto Na rima é o J2F Uma mulher muito louca Vai com o cinto do Pronatec Moleque, eu gasto na moral Esse é o chamo Da tribo O abafafal Ok, Cusão Eu vou ter que gastar você Você vem com ideia Então daquilo proceder Mais 45 segundos MC2F Verdade Há um poder no apetite, porra Ai Olha só, olha só Aê, chamou Bagulho é louco Agora eu vou falar pra tu Você mandou papo reto e me mandou Tomar no cuma de sorrir Eu não gosto, sabe que eu tô tranquilo Eu vou chegar na rima e manda na improvisação Aê, menor Vou te gastar Bagulho é muito louco nessa rima Eu vou ter que improvisar, menor Você mandou ideia louca Eu acho que tu come pelo cuma, menor Porque tu caga pela boca Ou teu babaca Tu sabe que eu vou gastar Bagulho é muito louco Eu vou ter que improvisar Balançar a cabeça Perguntando o que aconteceu Tá muito bem Balançar a cabeça quando você nasceu Porque ela não tem nada Improvisada Bagulho é muito louco Eu vou chegar nessa gastada Basta ter ela queimando o beat Tranquilo, eu vou rimando Até no kit Aê, menor Sabe que o verso é estouro Vem da zona oeste Vai voltar pra lá Lourdo Tô vendedor de amendoim Bagulho é muito louco Mas tu sabe que na rima é o fim Minha irmã, deixa lá Eu vou te explicar Tá vendedor de amendoim Então vai vender Que na roda não é teu lugar O que eu tu sou Tu sabe que eu tô trocou Eu vou ter que te gastar Nessa improvisação Você começou, vai terminar Não importa o que tu faz Porque de qualquer jeito Eu vou te ganhar Blá, 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 blá Direito de resposta Ele se chamou O que aconteceu com cinco segundos Só um coisinho pra porra Não soube de federação não Todo respeito aí Mas tá tranquilo Mandar meu papo aqui Independentemente Resultado Já é, já é Aê 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 É isso aí Tá tranquilão O MC Xamã que representa a influência A nova geração Aê Eu rimo aqui até segunda Falando o hat O arrobado que tatuou Reveu na bunda Aê Eu sou sagaz Sou MC Xamã Aê Sou racionais Não te mandei no cu Falou do amendoim Tu falou de cu Você que quis tomar no cu sozinho Aê Se liga só meu mano Eu vou além Eu rimo aqui na roda E faço uma roda também E aonde eu quiser Tu sabe qual é Tá tranquilo Aqui na tua Amazônia Eu não fui São Pajé Aí parceiro Eu tô na boa Aí nada a ver Você pegou O irmão falou Aqui até de caroa Eu faço free rap Na Amazônia Né Por fama Brasil também Mas antes Representa o Pindorama Entendei Terceira batalha da noite Cada vez melhorando Hoje o bagulho tá bom Tá magnífico Tá vendo Tá vendo Barulho 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 Barul MC Chaba classificado para a próxima fase